Rosana de São Paulo Vou fazer uma breve chamadinha aqui de quem eu já conheço, mas vamos lá, na minha sequência aqui eu tenho a Rose Oi Rose, boa noite Boa noite Você fala de onde, Rose? Eu sou aqui de São Paulo, Zona Sul Ah, São Paulo, legal Rosana, você é de qual região, Rosana? Zona Leste, na Alpina Isso, então tem aí a Rose, uma colega aí Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Renata Nossa, deu R aqui, Roberto, Rosana, Renata, só R aqui É o R É o trio Nossa, você conhece o S Renata, você fala de Jaboticabau Jaboticabau, isso Ah, legal Jaboticabau, bacana E temos aqui a Simone Souza Simone está com o microfone desligado, Simone Tô, professor Agora está ligado Para não atrapalhar a microfone Simone Souza Simone Souza é lá de Paranaíta MT Mato Grosso São Paulo, São Paulo, São Paulo E eu aqui Sejam todas Para lá Todas bem-vindas Eu vou colocar para a gravação, tudo bem? Excelente Tudo bem Deixa eu clicar aqui onde eu coloco para a gravação Record Acho que já está gravando, professor Oi? Eu acho que já está gravando Já aparece para mim aqui também gravando Legal Depois vocês vão para o YouTube, tá bom? Vamos 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 Legal Então A Rosana e a Simone, né? Já são praticamente da casa, né? Já fizeram o curso Estão atendendo, estão trabalhando, né? E a primeira vez que eu falo aqui com a Renata Que é da Jaboticabau E a Rose, eu acho que é a primeira vez também, né, Rose? É a primeira vez Agora eu vou conseguir acompanhar as lives, né? É a primeira vez Bacana, seja muito bem-vindo Então Obrigada Fala um pouquinho com a Rose e com a Renata Qual a expectativa de vocês Junto a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo? Vou passar a fala primeiro para a minha amiga Tá bom Fique à vontade Então diga, Rose Então Deixa eu ver se dá para escutar Eu fiz um curso de primeiro socorro faz pouco tempo Eu atendo Eu fiz alguns outros cursos também Eu comprei também a postila do senhor, né? Para fazer alguns estudos Para aprofundar o conhecimento Atualmente, assim Eu tenho ainda muita insegurança, né? Para poder estar aplicando, né? A reflexologia devido ao meu pouco conhecimento Aí com conhecimento e estudo, né? Eu quero aplicar, assim Me aprofundar mais Tanto é que eu procurei vários cursos Inclusive o do senhor mesmo A respeito do Pode fazer até presencial Mas como é um pouco distante, né? Mas assim Qual que é a minha expectativa? De fazer bons atendimentos E ver os resultados, né? Se eu ser uma profissional Porque a gente está nessa parte, né? Para ajudar a pessoa Até mesmo na evolução, né? Dela em todos os sentidos É isso aí Seja muito bem-vinda Eu acredito que você está no lugar certo Sem jogar muito confete na minha cabeça, né? Mas eu acredito que você está no lugar certo Ela está no lugar certo? Fala comigo a sua experiência Com certeza Foi por acaso também, né? Na realidade, no meu caso A minha mãezinha foi quem viu Um vídeo do professor E eu cheguei na casa dela na hora E ela me mostrou Olha que legal E, né? O que você não faz? E a minha mãe é fibromiálgica Tá? 20 anos sofrendo Eu sou filha única Então, assim A minha relação com a minha mãe É muito forte Eu tenho uma ligação muito intensa com ela E eu só queria ver ela livre Daquelas dores Eu falei Vamos tentar, né? Não custa? Não tem problema, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, olha E comecei a ver o vídeo Do Roberto Ele me ajudou muito nesse início Não tinha nem grana pra fazer Parcelou esse curso Fui fazendo E comecei a aplicar na minha mãe Daí vale muito o empenho, tá? Se você tem vontade Realmente você vai conseguir Ah, mas online dá certo? Dá certo sim, gente Eu nunca tive contato pessoal com o professor Sempre acompanhei de longe E graças a Deus Consegui me tornar Me considero uma ótima profissional hoje Atendo Doutores hoje, né? É isso É isso É isso É uma Fantástico Uma catatela de clientes Isso Muito grande E É prazeroso É emocionante A gente ver Que a gente pode levar A qualidade de vida Para as pessoas Energia já chegou O espaço aqui Eu também tô toda arrepiada aqui Nossa Eu fiz Eu fiz mensagem na minha mãe hoje Tá, Rosana? Eita É energia da minha mãe, hein? Eu atendi ela outra tarde Nossa, nem É a mesma, né? É É É incrível Então, acreditem Vocês que estão entrando agora Vai ficar parecendo demagogia, né? Professor Claro que vai falar bem Acreditem, tá? Ele tem É esse ser todo especial mesmo Ele vai estar sempre presenteando vocês, viu? Com muito material Com muito conteúdo Quando você acha que aprendeu Roberto Vem com enxurrada De informações novas É Eu vi que a gente criou um vínculo enorme, né? Virou uma família A gente tem um grupo de estudos também Então, assim Um socorre o outro Gente, eu vou atender alguém O que vocês acham assim? Aí um vem lá E olha Eu atendi Fiz assim Fiz assim A gente, né? Leva em discussão Os assuntos Então, assim Só tem a somar Vocês não imaginam o tanto Que pode somar Pra vida de vocês Esse curso Cânia, obrigado Aí, ó É um depoimento espontâneo Parece que a gente combinou, né? Mas é É assim Então, o nosso curso A Rose e a Renata Que estão chegando ainda, né? A gente espera que vocês Venham fazer o curso junto conosco Ele é feito dessa forma Tem a parte que está lá na Hotmart Tem os vídeos E cumprindo todos os vídeos lá Assistindo Vai abrir a janela Do certificado pra vocês Certificado de 63 horas De aula São as aulas que estão postadas Na Hotmart Mas O curso Como a própria Simone falou O curso não se finda Nas aulas O nosso curso Ele é muito dinâmico Então, toda semana A minha ideia, né? De um breve, breve, breve futuro É fazer aulas ao vivo Todo santo dia Todo santo dia Às vezes eu não consigo Eu ensino a vocês fazerem Vão além do pé Saber trabalhar com o pé É uma das coisas Que eu ensino no meu curso É trabalhar com a emoção Usar a emoção do cliente A nosso favor Não é ficar apertando o cliente Pra fazer o cliente chorar Não é isso Mas a gente usa A emoção do cliente A emoção do cliente Eu uso a dor do cliente Como Como ingrediente Pra sua melhora Porque a dor dele A dor da Rosana Que a Rosana tinha Né, Rosana? Sim É ferramenta É ferramenta de trabalho Eu não posso tirar a dor dela E não trabalhar a dor dela A dor dela é importante Vem cá a dor Eu vou trabalhar você Manipular você Dor Né Conversar com o cliente Usar a técnica E aí a dor vai embora Né Como é o caso da Rosana Né Se a Rosana puder Mais uma vez Falar um pouquinho Do que aconteceu com ela Assim, né Mais uma vez Boa noite a todos Boa noite A conexão tá ótima Né Energia boa Já tá sentindo daqui Pra mim foi um Eu falo que é um divisor de águas Né Porque Eu vinha de De um sofrimento De dores Muito intensa Cheguei até A Simone Né Foi a primeira pessoa Que eu fiz contato E essa simpatia toda Que ela Vocês viram ela falar aí Foi assim Que ela me recebeu Com essa energia Já me jogando lá em cima Não precisava nem Aquele dia ela já me fez Uma massagem emocional E tudo por telefone, né Por telefone Tudo por telefone Não foi nem ligação Foi em áudio Pelo Pelo WhatsApp Nossa Foi Foi intenso Tudo isso que ela falou aí Foi o que ela falou pra mim Né Me passou O telefone do Professor Então foi outra pessoa Que eu encontrei Que Já acreditei, né Acho que Essa parte da reflexologia O professor fala isso E é uma verdade Você tem 50% Na sua mão E você tem que buscar isso No teu cliente O 50% dele Porque É o acreditar Que faz a coisa acontecer E tudo na vida Se você não acreditar Não tem porção mágica Não tem caixinha de Pandora Não existe É o acreditar Eu acredito Acontece E eu estava Numa situação Tão desacreditada Que assim Era um Tinha que ser um milagre Pra mim E Só que Conversando com a Simone Conversando com o professor Eu já acreditei E fui acreditando E eu encontrei A minha cura Eu encontrei Uma alimentação Pra dores Que Eu estava há 4 anos Sem Uma trégua Sem uma folga Teve um dia Que eu falei Eu acordei E falei Hoje eu tô bem Eu não conseguia Falar mais isso Eu não sabia Mais o que era falar A pessoa perguntar pra mim Aí, tá tudo bem? Não, tô com dor Era a única resposta Que eu tinha E hoje Graças a Deus A pessoa pergunta pra mim Aí, tá tudo bem? Graças a Deus Tô bem Então Você que tinha Ou você que tem Ou você que tinha Não sei como eu posso dizer isso Você que tinha Ou você que tem Diagnóstico De fibromialgia Eu não posso dizer Mas você pode Hoje O seu grau O seu grau De fibromialgia Hoje Qual é, Rosana? Ai, é Vamos colocar Numa escala assim Um Um Então você não Você não tem Mais fibromialgia Seria isso? Eu tinha ela Numa escala dez É E agora Esse umzinho aí É Café Só pra você Não esquecer Tá bom Então é isso Então pra quem for Assistir esse nosso bate-papo Depois no YouTube Ou na Fanpage Ou no Instagram Onde a gente for colocar E onde também A Rosana For compartilhar Com seus amigos A Simone A Rose A Rose Renata Quem for compartilhar Esse vídeo Com alguém A Rosana Ela fala Com propriedade Porque ela Passou pelo calvário Da fibromialgia No caso A Simone Simone Faz assim Pessoal A mãe da Simone A dona Shirley Passou pelo calvário Da fibromialgia Durante 20 anos A dona Shirley A mãe da Simone E a Simone A gente aprendeu a fazer Pelo curso online A Rosana Por morar em São Paulo Ela teve a oportunidade De vir até Sorocaba Ela esteve em Sorocaba Duas vezes Fazendo terapia Né Rosana Sim Duas vezes Fazendo o curso A Rosana Fugiu da terceira sessão Né Ela fugiu Vou contar só pra vocês A Rosana Fugiu Da terceira sessão Ela já foi curada Né doutor Isso vai acontecer Com os clientes De vocês Com os meus clientes Infelizmente Não Felizmente Né Isso Então é o que eu sempre Comento No meu curso Ensino de tudo Ensino até lidar Com o cliente Fujão Brincando A gente brinca A gente se diverte A gente se diverte Então a Rosana É uma cliente Fujona Ela disse que ia fazer A terceira sessão E não veio E não veio Verdade Então a gente brinca Com isso Por quê? Porque Obviamente É uma questão lógica É lógico pra todo mundo Por que que eu vou De novo Se eu não preciso? Eu aprendi Eu aprendi a me cuidar A Rosana Hoje Quando a fibromialgia Ameaça A vir Ela já sabe O que ela precisa fazer Então ela se policia E com isso Ela não fica Escrava da terapia É isso que eu quero Que vocês aprendam A Como diz assim A deixar o seu cliente Ir A desmamar o cliente É como um filho Tem que desmamar Tem que ser com o mundo Vai ver a vida inteira Debaixo da saia Do pai e da mãe Tem que ser com o mundo Então o cliente Ele aprende A É uma libertação É uma libertação E a Simone A Rosana Eu acho que ela está liberta Então por isso Que ela não precisa Da terapia Então é isso Posso falar agora Doutor? Pode Fique à vontade Renata A gente é iniciante Então Temos que aprender E estou aprendendo muito Agradeço Que bom É Vou contar um pouquinho Da minha história Né Trabalhei como Cabeleireira E através Da minha profissão Eu sentia muito Que as pessoas Os seres humanos Elas iam no salão Não era só Para cuidar Da beleza externa Né Porque Tem aquele ditado Que fala Que nós Cabeleireiros Somos um pouco Psicólogos Né E E eu sempre Conversando Com meu marido Aqui em casa Trocando ideias Principalmente Horário de assistir Televisão E eu falei Falava Amor Dá seu pé Para mim fazer massagem E ele sempre Comentava Comigo Ele falava Você tem as mãos boas Procura um curso Sempre na brincadeira Passaram-se uma semana Entrei pelo Youtube Eu falo que Tudo tem a mão de Deus Veio acalhar O vídeo do Senhor Pelo Youtube E na hora que eu Li Né Eu falei assim Nossa Que interessante Eu não sabia O que era Né É Reflexologia Eu até escrevo Porque Senão Eu confundo É Reflexoterapia Podal É isso Isso Enquadra um pouquinho Melhor na câmera Renata Porque às vezes Você fica Isso Aí fica mais bacana Isso Fica legal Ficar joia E Aí eu entrei Em contato Né Com o canal Com o senhor Tive uma introdução Peguei a amizade Com a rua E Ao mesmo tempo Eu percebo Que o ser humano Ele precisa Da mudança Ele Externa As pessoas Estão muito Carentes Disso E A Essa profissão Reflexoterapia Podal Tem Me dado Reforça Para que eu Estou procurando Trabalhar o interior Não trabalhar Só o exterior Então Estou Vendo vídeos Do senhor Estou apaixonada Cada dia Que passa Eu degusto Palavras Por palavras Eu falo Um monte Tá surgindo Dentro de mim Nem eu sabia Que eu Que eu Tinha isso Dentro de mim E eu Vim Nos vídeos Do senhor E eu Escrevi Aqui Eu trouxe Para a minha Vida Sócrates Tá escrito Conhece A ti Mesmo Eu achei Muito interessante Isso Né É Antes De eu passar Algo Também Para o meu Próximo Eu tenho Que me Conhecer Eu tenho Que estar Passando Essa paz Essa luz Que O ser humano Hoje Ele está Carente E essa profissão Eu tenho Certeza Que tem Tudo a ver É Pra nós Que estamos Aqui hoje Falando Com o senhor Obrigada Seja muito Bem-vinda Renata Muito bem-vinda Obrigada Doutor Obrigada Você transfere Para a gente Também Muita Energia Uma Um Transfere Assim Um vulcão De energia Querendo Fazer 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 Eu sinto Em você Que parece Que você está Louca Procurando um pé Para apertar Essa sensação Que eu tenho Aqui É Mais ou menos Isso Estou lendo Pensamento Já Olha só É verdade E com essa Enfim É isso aí Pessoal Obrigado E na hora Que você Se sentir bem A vontade Para estar Junto conosco Fazendo o curso Sim Seja Seja muito Bem-vinda Agradeço Alguém Quer colocar Alguma coisa Eu gostaria Que eu comecei A gente comentando O senhor falando De deixar O nosso cliente Ir embora E voar Eu já fiz isso Com algumas Meninas aqui Que é Não, mas Só mais uma Eu quero fazer de novo E aí eu brinco sempre Que para mim É muito cômodo Ter elas toda semana Me pagando Mas não é essa A ideia Não é essa A ideia do nosso trabalho E tinha Acho que Quase 60 dias Que eu não fazia Mais a massagem Na minha mãe E aí hoje Está bem chuvoso Aqui E aí eu enrosquei Agora tarde Aí falei para ela Mãe vem Vem cá Deixa eu te fazer Um carinho Na verdade Vamos fazer de novo Massagem Para ver E eu fiquei Surpresa Porque assim Teve uns Dois pontinhos Que doeu ali De coluna Mas porque Ela não para Tá Roberto Ela não para Meu Deus Do céu Tem dia Que eu tenho que Brigar Agora está Com uma história Que quer lavar a parede Que quer fazer Não sei o que Olha só Para quem Tinha fibromialgia Há 20 anos Olha só Essa história Vai vendo Vai vendo As coisas Que ela me faz Então assim Você vê realmente Como ela aprendeu Como ela pegou Isso para ela Então se hoje Eu não Fizesse mais Não tivesse mais Perto Ou por aqui Ela estaria Tranquilamente Igual E bem Né Esse que é o bacana Você falou algo Bastante interessante Tudo que você falou É interessante Mas algo que você falou Agora Fazia 60 dias Que você não Aplicava Reflexivogia Nela 60 Acho que Até mais de 60 A gente parou Para fazer um ponto Mais ou menos Aqui É mais ou menos isso Olha Isso é muito louco É muito louco Né Então Eu acho assim Porque eu Quando começo A falar muito Isso nos grupos Eu sou convidado A sair dos grupos Né E deveras Eu já fui Convidado a sair De vários grupos Né Já fui Convidado a sair Ou seja Eu já fui Excluído De vários grupos Principalmente grupos De fibromialgia Porque a gente Chega querendo Levar essa informação E às vezes Né A gente entende Eu entendo Perfeitamente Mas as pessoas Às vezes É Não Ele só está querendo Vim aqui Para ganhar dinheiro Né Eu não sou O tópico De falar Não Eu não quero dinheiro Eu preciso Dinheiro Para viver Todo mundo Precisa Mas eu Se você Que está assistindo Esse vídeo Depois É Não precisa procurar Eu Como reflexo Terapeuta Não precisa Lógico Se me procurar Para eu fazer O serviço Ótimo Se comprar O meu curso Maravilha Né Vou estar Vendendo meu curso Vou estar Ganhando meu dinheiro Mas Na dúvida Procure um reflexo Terapeuta Que nem Nem que não seja Eu Ou não que seja As minhas alunas Aqui Mas procure na sua cidade Nesse Brasilzão Afora Ó Você precisa só das mãos Ter o conhecimento De como faz Você só precisa disso Ter o conhecimento De como faz E as suas mãos E a boa vontade Para fazer Ter amor No coração Entregar Entender Trocar Energia Com o cliente É isso Que o meu curso Ensina Meu curso Ensina mais Do que fazer Reflexologia Eu ensino Você trocar Energia Transmutar Energia Aí depois Quando a fibromialgia Não encontra Morada Ela não tem Por que ficar Por isso Que a dona Shirley Mais de 60 dias Sem Olha E ela tinha Fibromialgia Há 20 anos Então É para quem Quiser acreditar A questão de ser Convidado A se retirar Acontece Até com a minha mãe Olha só Porque assim É uma coisa Que quando faz Bem para a gente A gente quer levar Para as outras pessoas Ela participa De alguns grupos Tanto de WhatsApp Quanto de Facebook E aí Ela bate muito Nessa tecla Gente Sai desses remédios Procura um reflexo Terapeuta Não sei o que E às vezes As meninas São até grossas Com elas Esse dia Perguntou Mas será que você Tem mesmo Fibromialgia Com aquele Tão bem irônico E aí Eu vi que ela Ficou assim Eu falei Mãe Não precisa Não fica triste Com isso não Infelizmente Não quer ser Ajudada Tem que Mas que a nossa Boa vontade Seja Então Então Vamos Nós temos Dez minutos Deu um aviso Aqui para nós Precisa terminar Em dez minutos Entender Fibromialgia É Nós Enquanto Terapeutas É louco Mas nós Precisamos Entender Por mais Que eu Às vezes Eu fico Um pouquinho Chateado Porque eu Fui Excluído De alguns Grupos Por mais Que eu Fico Chateado Que a Dona Shirley Não está Sendo Compreendida Mas A gente Tem que Estar do Outro Lado Com o Olhar Terapêutico E entender Que a Pessoa Ela Precisa De tratamento E se Eu Fui Convidado A sair De algum Grupo É Porque Eu Ainda Preciso Aprender A lidar Com Fibromialgia Eu Sei Algumas Coisas Mas Eu Não Sei Tudo Eu Ainda Preciso Aprender Alguma Coisa Para Chegar Lá E Mexer Na hora Certa Do jeito Certo E O grupo Não se Machucar Que eu Ainda Não aprendi Fazer Isso Por isso Que eu Adoro Estudar Eu Fico Louco Inventando Um jeitinho Coloco Um post Lá Se o post Caminha Opa Talvez Seja Por aqui Se eu Coloco Um post Que as Pessoas Começam A Falhar A Falhar Bobagens Me xingar Às vezes Eu falo Esse caminho Não é o caminho Certo Eu preciso Caminhar Um caminho Onde Onde Eu não Então É um caminho É uma estrada E do que a gente Tem feito Tem conseguido Excelentes Resultados Posso Pegar o fio Da meada Pode Renata Doutor Pelo que o senhor Estava falando Que foi Tirado De um grupo Eu percebo Assim Cristo Ele não Agradou A todos Por ele Ser Santo Né Quem somos Nós Que vamos Agradar Os seres humanos Nós seres humanos A cada dia Que passa Nós estamos aqui Para ser evoluídos Para nós Aprendermos E a partir do momento Que nós somos Humildes Eu não sei Eu já vejo Que é O início De tudo A humildade O senhor Ser doutor O que Cativou Como ser humano Foi isso Isso O senhor Está falando Porque tem Muitos médicos Que as vezes falam Deixa eu só dizer Uma coisinha Deixa eu só Cortar um pouquinho Se você me permite Pedir desculpas Então eu sempre Agradeço As pessoas Que me tratam Como doutor Mas eu Sempre comento Que eu Eu não sou Doutor Eu sou Um terapeuta E eu não Tenho graduação De doutorado Mas Quem me chama E as vezes Insiste em me chamar De doutor Eu agradeço Que é um carinho Mas eu não Tenho doutorado Eu não sou médico Eu sou um terapeuta Que estudo O comportamento Da pessoa Avalio Estudo os cinco elementos Medicina tradicional chinesa Que é muito legal Sim E até pra Eu tenho quantos minutos? Eu tenho seis minutos Eu vou fazer uma resposta Agora pra Juliana Que ela perguntou No nosso grupo de estudos Não sei quem viu a pergunta E ela perguntou o seguinte Que ela tem Pessoa Ela está com Cliente A pessoa Ela xinga muito A pessoa xinga muito Muito brava Fala muito palavrão E como 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 trabalhar com isso Se a pessoa xinga muito Fala muito palavrão Isso vem da infância Na minha cabeça Isso vem da infância Ela teve uma infância De repente Onde na casa dela De repente Havia esse hábito De falar Falar palavrão De forma As vezes a pessoa Fala um baita palavrão Que nem sabe O que está falando É porque fala Sabe Fala Então as vezes Vem da infância Ela E nós Nós temos uma habilidade De aprender muito grande Então A pessoa hoje Ela é fruto De um passado E no passado E no passado dela Ela falou De repente O pai Ou a mãe Não bloqueou Não cortou Ou o próprio pai E a própria mãe Vivia nos palavrões Da vida Então nós Somos fruto De nós Somos fruto Do nosso passado Então A Juliana Ou quando você For atender um cliente Você precisa ter Essa leitura No momento A terapia Esse não é um assunto Na terapia Que você vai levar No primeiro dia É um assunto Profundo É um assunto Emocional É um assunto Que chateia A pessoa Que fala palavrão Ela não gosta De ser Chamada atenção Então É um assunto Para quando A confiança Lembra? A confiança A aula de confiança Quando a confiança Está lá em cima Aí você entra Para esse assunto Porque esse assunto Vai consumir Muita confiança E se consumir Confiança demais O cliente Fica com ele E não fica com a gente Então tem que Tem que dosar Tem que ir aos poucos Mas aí no caso A pessoa De repente Se ela fala muito Palavrão Se ela xinga muito Talvez ela esteja No elemento Qual elemento meninas? Rosana e Simone Elemento fogo Fogo É por aí Simone? Isso Isso Então provavelmente Então talvez a Renata E a Rose Não saibam Exatamente o que a gente Está falando Então lá nos cinco elementos Mas eu vi um vídeo Do senhor explicando Sobre isso Eu vou pegar aqui Vou pegar as harmonias Os cinco elementos Isso Eu vou pegar aqui Para quem faça O vídeo depois Os cinco elementos É esse painel aqui Da medicina tradicional Tradicional chinesa Então se a pessoa Ela é muito fogo O que a gente Precisa fazer com o fogo? Harmonizar Preciso abaixar o fogo E o que é Que apaga o fogo? Renata Renata e Rose O que apaga o fogo? A água A água A água A água Os cinco elementos A água Isso Nos cinco elementos Nós temos o elemento água Então o elemento água Apaga o fogo E no elemento água Nós temos Um órgão E uma víscera O órgão representante Na água É o rim E a víscera Que representa A água É a bexiga Então Na reflexologia Nós precisamos Para apagar o fogo Antes de começar A abordar o assunto Com o cliente A gente precisa começar A trabalhar A parte física dele Trabalhando bastante O rim O rim E a bexiga Aqui embaixo Só que entre o rim E a bexiga Tem o oreter Que é o caninho Que leva o xixi Até a bexiga Então trabalha bastante O rim E a bexiga Além de trabalhar O pé todo A sacada é Trabalha tudo Faz a massagem Em tudo Porém Você vai dar mais atenção No rim O oreter E a bexiga E também na conversa Talvez Essa pessoa Não tome muita água Talvez ele seja Muito resistente A água Só precisa tomar O líquido Água Tá vendo Eu sempre Quando faço live Eu sempre Estou com a minha Canequinha de água Tem que tomar água Precisa perguntar Para a pessoa Tá vendo Quanto assunto Chato Para o cliente Que de repente Ele não quer Ser abordado Então esses assuntos Delicados A gente aborda Numa segunda Numa terceira sessão Aí a gente vai Municiando ele De conhecimento Vai tornando Na cabeça dele Essa verdade Porque ele Toma água Todo mundo sabe Que é preciso tomar água Mas nem todo mundo Toma água adequadamente Então a gente precisa Plantar na cabeça Do nosso cliente O porquê É importante A água De uma forma leve De uma forma tranquila De uma forma divertida E aí a pessoa Ela começa A vir com a gente E quando o cliente Começa a vir com a gente Aí o palavrão Começa a diminuir Ele começa A perceber No meio social O quanto é inconveniente Ele falar palavrão Tem pessoas Que não suportam Ouvir palavrão Eu não sou educado Demais Mas o meu ouvido Não foi educado Para palavrão Eu quando eu ouço Um palavrão Eu me arrepio Eu não gosto Não falo com a pessoa Mas eu Temos um minutinho Tudo bem? Entendeu, Rose? Entendeu, Renata? Sim Eu entendi Tem bastante elemento Eu quero muito Fazer esse curso Mais avançado Justamente por isso Porque às vezes A gente escuta Uma informação Tanta coisa envolvida Em cuidar de alguém Se a gente não tem Um preparo Ao invés de ajudar Eu mesma Estava atendendo Uma moça Que ela Tava vários sentimentos Confusos Eu tenho uma amiga minha Que estava me ajudando Que ela também É reflexo-terapeuta Tudo Mas aí você Fica numa insegurança A gente quer ajudar A gente quer ajudar A ser outra pessoa A realmente Sair A gente quer que ela Tava 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 Legenda Adriana Zanotto